Olá meus queridos, Salve Maria Santíssima e Valei no São José. Hoje é dia 20 de agosto e é muito bom estar aqui com você juntos no nosso projeto Diário Espiritual da Fé com o livro Pequenas Doses de Fé e nós seguimos com o capítulo 4 deste livro, que ele nos ajude a crescermos na fé, a confiarmos cada vez mais no Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Também nos dias de hoje, espalhar o amor de Deus é muito difícil. Sabemos que a única cura para o mundo é o amor de Jesus. Porém, justamente pelo fato de anunciar o Senhor, muitas vezes somos tratados como Silas e Paulo, levados à difamação, às incompreensões e tidos como malfeitores. Muitas vezes você é uma pessoa boa, você faz o bem, você ajuda os outros, você quer fazer aquilo que Deus pede para você, você se esforça para isso. Mas o que acontece? Você recebe injúrias, difamações, perseguições. Muitas vezes você é tido como malfeitor, você é incompreendido, né? Assim como aconteceu com Paulo e Silas. É nessas horas que a gente precisa se apegar mais ainda em Deus. Dizer mais ainda para ele, Senhor, eu sei que estou aqui sendo injuriada, sendo injustiçada, sendo perseguida por causa do Teu nome. E nós temos que pensar que a perseguição pelo nome de Cristo não é um castigo, é prêmio. É prêmio. Que nós possamos então ter esta fé que teve Paulo e Silas. E vejam que a oração deles diante do sofrimento derrubou as grades da prisão e converteu o carcereiro e toda a sua família. Olha quantas graças Deus derrama sobre aqueles que confiam. Então, se você está vivendo aí uma situação difícil, confie. Confie mais ainda, mais ainda em Deus e saiba que o Senhor jamais te abandona e que Ele vai honrar aqueles que nele confiam. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada, você que veio hoje aqui rezar conosco esta oração. Que Deus te abençoe. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe para que outras pessoas estejam aqui também no nosso Diário Espiritual da Fé. E também peço, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe.